Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o LFKMGamer, Leonardo, e sejam todos bem-vindos ao episódio 6, parte 2, aqui no canal de GAMPS2, fechou, meus amigos? Então tamo junto. Meus amigos, ontem tinha parado nessa parte aqui, né, que nós estamos prontos pra pegar o pilantra lá do Mega Wood, Mega Wood, o Hoodoo, Take Down Hoodoo, nós temos que pegar esse pilantra aí, que foi ele que matou, foi ele o mandante do, foi um deles que matou meu pai, né, mano? Então vamos catar esse vacilão aí e vamos pôr ele pra vala também, mano, fechou? Tamo junto e bora continuar aqui, galera, tamo junto, vamos lá. Vamo lá, mano, só pra tirar aqui, vamo lá. Vamo, fala! Vamo, fala! Irmão, tiro de 12, fi, é vala mesmo! E agora eu vou fazer o meu. Vamo, tábou, tábou! Vamo, tábou, tábou! Vamo, tábou, tábou? Ah, ah! Ah, díj, kik a vassaló, que chido a neki bele? Fogo vacilando, fogo! Fighter! Fogo! Auto! Fogo vacilando! Fogo! Fogo vacilando! Oh, fala pra você. E fogo pra vocês, Fion. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Você é um covarde mesmo. Vem cá, covarde. A próxima é entre vocês. Tchau, Fion. Agora é só eu ser, Fion. Tá sem saída agora, covarde. Vem cá, Fion. Vim vingar a morte do meu pai, vacilão. Vem cá, Fion. Vem cá, Fion. Tá sem saída, Fion. Vem cá, Fion. Vem cá, Fion. Vem, seu merda. Vem cá. Vamos lá, galera. Vamos matar esse vacilão. Vem cá. Você funcionou. Fion. 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 Sim! Cadê esse vacilão, galera? Vamos pegar ele, mano. Bebida ativa à vontade. Pouco pra todo lado. Quero ver se ele vai ter saído agora. Cadê você, vacilão? Dynamite! Toma! Toma! Ele tá aqui, galera. Dynamite! Clique! Galera, onde tá esse vacilão, mano? Ele tá aqui, galera, ó. Ah, ele tá lá embaixo, mano. Vamos lá, mano. Cadê esse merda, galera? Ah, mano, eu vacilei aqui agora, hein, mano. Acho que era pra ter jogado a bomba aqui, galera. Vem cá, gato, manino. Vem cá, gato, manino. Vem, apavala! Ah, tá aqui, galera. Ah, tá aqui, galera. Opa, aí, entramos aqui, vamos lá. Vamos continuar aqui, mano. Estamos juntos. Pegamos ele, galera! Toma, seu merda! Achou que ia ganhar de mim, seu vacilão? Olha a parte 2 aí do episódio 5, galera. Só aqui no canal, pessoal. Top demais, mano. Top demais, galera. Deixa eu ver aqui, mano, se eu tô falando sério, galera. Só o prefeito sabia. Magruder enviou ele para voltar, a todos os custos. Mas a p***a o roubou, e o piloto é seguro. Ele se abriu quando o brilhante derrubou. Está abaixo de 10 metros de água. Você não pode chegar lá. Quando o neve está secaindo. Nessa época de ano, o nível de água quase caiu, não tem mais. Corrigindo, viu? Perdão, meus amigos, é episódio 5, parte 2. Ah, vamos dar uma chance pra ele, galera. Oh, vacilando. Manos do céu, vou ter que pular agora. Don't see many citizens rushing to your aid, Mr. Mayor. Why might that be? How funny it'll be to see the coroner laid out on his own slab. I'm hiding out like that. Ah! You're yellow. Ah! Aren't you the shirt, Doc? Hold back. I winged this sonbiz. I winged this sonbiz. Ah! I winged this sonbiz. Ah! Falta pouco, manos. Falta pouco. You weren't fit to wear a badge. Toma! Aqui é a cabeça do vacilão! Ha! Tá pensando o que, fiel? Aqui é padrão, ele ia ficar em M-Gamer United, rapaz. Tô logo na cabeça, galera. I'm Hudu, bro! Toma! Ai, mano. Tomei dos quintos dos cantos, rapaz. Aí, galera. Primeiro vacilão que mandou matar meu pai e foi pra vala. Vamos lá. Vamos pegar o outro. Bora lá, pessoal. Nossa, finalizamos tão rápido esse episódio, galera. Olha lá, ganhamos. É que não deu tempo ontem, galera, de finalizar. Por quê? Ontem eu tinha curso e tava em cima da hora, manos. Nossa. Aí eu tive que parar o vídeo mesmo. Eu tive que parar o episódio e fazer a parte 2 dele, né? Peço desculpa, viu, manos? Mas é aquele negócio. Canal é de família. A gente tem os nossos compromissos familiares, os nossos compromissos pessoais. E também postar as gameplays que a gente sempre gosta, né, galera? Como eu sempre digo pra vocês. Então, pessoal, bora fortalecer o canal aí. Aqueles que não são inscritos, se puderem se inscrever no canal, será muito bem-vindo de coração. E deixando o seu like, favoritando o vídeo, compartilhando em suas redes sociais e deixando o seu feedback, será muito importante para o desenvolvimento, o crescimento, o desenvolvimento e o crescimento do canal, manos. Fechou? Tamo junto. Então, vamos equipar a arma aqui e vamos continuar. Aí, ó, os corvos estão comendo ele agora. E aí, seu merda! Vala pra ele! Você vê, galera, que no começo do vídeo eu até pausei o vídeo. Eu pausei o vídeo, o jogo, e liguei pausado desde ontem o videogame, galera. Pra continuar jogando com vocês. Vamos lá! Vamos lá! O que eu posso chegar primeiro, talvez eu posso terminar com o que Ned começou.